Eu morava com meu pai numa chacrinha, mas aí um japonês achou eu, disse que eu sou excluído e assim eu virei. Tonin, o ninja que veio da roça. Há algum tempo na região rural do Triângulo Mineiro... Bicho, mulher que trema, é doido? Ai, minha nossa senhora do badia, ladrão! Vou pegar meu berro e meter bala nesses filhos ronquefuxa. Viemos em paz, não somos ladrões. Escondemos nossos rostos porque somos ninjas. Ninja? É doença isso? Cês é alérgica à poeira? Estamos aqui para buscar seu filho, o jovem que responde pelo nome de Tonin. Cês vai levar meu filho a coisa nenhum, seus desavergonhados. Ele será bem tratado, receberá educação e viverá com conforto. Seu filho é o escolhido. Moço, nós tem doze filhos, cê é pra escolher um, escolhe o menorzinho. Tonin tá com doze anos, o menino já vingou, ele ajuda nós fazendo queijo. Leva um piquitinho, ó, piquitinho tem oito meses, tá pra aqui, porque a mulher esse ano deu pouco leite. É verdade. O senhor não entendeu, Tonin foi escolhido pelo oráculo? Cês vai ver, então é o buráculo que eu vou fazer na buzunfa dos seis. Bom homem, ele vai para o oriente desempenhar uma grande missão. E por ter cuidado de nosso salvador, o senhor será recompensado com essa barra de ouro. Tonin? Tonin, meu filho, vem conhecer os ti que vai levar você pra passear. Eu não vou. Mas já lhe explicamos, é o seu destino, está escrito. Tanto faz, que eu não sei ler. E eu gosto é da roça, que bebe minha família, meu porquinho, chouriço. Você pode levar o animal? Então, pelo menos, você vira as costas, que eu acabei de fazer minhas necessidades. As armas, irmão número um, as armas do escolhido, eu as encontrei. Precisamos testá-la para ter certeza. Partiu a árvore. Incrível a sua força. Pô, cê está doido jogando meus queijos fora. Está duro assim porque tá curado, mas tem serventia pra ralar e fazer pão de queijo. Exatamente como a profecia. O escolhido tem a única arma que poderá enfrentar o tirano Vilano-san. O queijo cura. E assim Tonin começará sua viagem mística, enfrentando as forças do mal e descobrindo a gigantesca energia que emana de suas mãos. E do seu queijo. Joríssimo, sabia que meus queijos eram duros desse jeito, não, senhor? Já pensou um trem da queijo na cabeça de um? Foi o que eu ouvi, mestre. Pai Meio abriu um portal dimensional e dois membros da Irmandade Ninjas de Preto penetraram nele. Eu sabia que aquele velho era gay. Penetraram no portal, não no velho. Os dois ninjas teriam partido para buscar o escolhido. O único homem que, segundo o oráculo, teria poder para... Fale logo, imbecil. De, 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 derrotar o senhor, mestre. Mas é uma bobagem porque todos sabem que o senhor é indestrutível. Serei mesmo, Demeshana. Não? Você tem sido uma serva confiável. Talvez seja a hora de lhe contar a minha história. Ah, conta, 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 mestre. Eu era um jovem mago sedento de poder quando invoquei um espírito de terras distantes. Será vá, Mirif? Como é que se um ser tem coragem de atrapalhar o descanso do velho? Poder. Conheço muitos truques de magia, mas meu corpo é frágil. Quero que você me deixe com o corpo fechado. Isso é fácil pro velho, mas Sunse não vai ganhar assim de graça, não. Vai ter que vencer o velho. Uma peleja. Peleja. É, nós vai jogar um truco valendo, Toba. O que, mestre? O senhor apostou o seu... Toba é a cidade onde eu morava, imbecil. Toba, cidade localizada na província de Mie, no Japão. Fonte Wikipédia. Se Sunse ganhar, menino trevido, o velho dá poder pra vós, Missy. Mas se perder, o velho destrói sua cidade com Sunse e tudo dentro. Eu aceito. Conta mais, mestre, conta mais. Júris, cê tá bem? Chegamos. Lacho, cês é sem noção demais da conta. Tirou eu lá da roça pra me enfiar nessa favela que não tem nem asfarto? Escolhido, você está numa vila no Japão antigo. Escuta aqui, sua múmia de luto. Cês falou pro meu pai que eu ia ter conforto. Que raio de conforto é esse? Já inventaram televisão? Presteixo? Internet? Escolhido, você tem uma missão. Você vai libertar todo um povo da tirania de Vilano Sun. E depois poderá voltar para casa. Não é mesmo, irmão número dois? Irmão número dois? Ué, que é dele? Ô não, ele e o Queijo Cura ficaram no futuro. O Portal Dimensional não suportou todo o peso. Ih, churis, Gourinho, viu o que cê fez? Eu tenho doze meninos pra olhar. Ah, onze, nós vendemos o Toninho. Cê vai largar eu aqui, churinha? Eu volto, mulher. Vou pro Rio de Janeiro pra morrer vender o ouro, investir o dinheiro e depois eu volto. Vê lá, Tião Dois Dentes. Cê não vai bancar o acaipir e gastar o ouro comprando corcovado, pão de açúcar, cocaína misturada com pó de marme? E eu tenho cara de bobo, Creuja. Vou comprar terreno no Jogabão de Lá Barra do Tejuco, chacaré pagado. Senhor da badia. Ah lá, Tião. Um dos mil já voltou. Ninja, mulher. Amor deus, busca a arma que eu tô com medo. Ele pode tacar nós? Não, mas pode querer devolver o Toninho. Some na braquiária, paz preto, que o ouro é meu. Conte-me, mestre, conte-me. Como o senhor ganhou o truco valendo toba se no Japão não se joga truco? Pedi meia hora para estudar o jogo. Hum, essas são as regras. E quando voltei... Tá pronto. Vai ser uma mão só. Claro, mas quero propor uma condição. Se você não vai propor nada... Mas minha condição é justa. Você é um espírito forte. Com seus poderes pode ver mentalmente minhas cartas e até alterá-las. Roubar faz parte do truco. Sim, mas que seja um jogo de cartas, não de magia. Esta é a minha condição. Não entendo. Prometa que não vai alterar minhas cartas. Por segurança, você tira as suas. Eu tiro as minhas. E se as minhas forem vencedoras, você aceitará o resultado. Prometo. Tô embaralhando. E tirando as minhas. Toba já era, misifí. Zap, sete de copa e um três. Impossível, se não cê fazer minhas. Tira aí as suas cartas. Aqui estão. Zap, sete de copas e espadilha. Eu ganhei. Espera aí. Esse não é o meu baralho. Se não cê tirou as cartas do seu bolso. Mas era essa a minha condição que você tirasse suas cartas e eu as minhas. Se usasse seu baralho, estaria tirando suas cartas. Se roubou. Roubar faz parte do truco. Se eu já bafi de uma puta... Me pague, loser. Tá bom. O véio vai pagar. Que garpão é esse aqui? Precisamos mantê-lo longe dos olhares da vila até que você esteja pronto para enfrentar a vilã Noçã. Cês não podem me prender não, seus menores. Esta não é uma prisão. É o centro de treinamento de nosso amado mestre escolhido. Apresento-lhe o grande Pai Meio. Pai Meio? Não, Pai Meio. Pai Meio é um mestre chinês de Karate. Que que eu falei? Pai Meio? Pai Meio! Não perca seu tempo, número um. Este é o sotaque do escolhido. Quem é estoquinho de Mahajerg? Respeite o escolhido. Este é Pai Meio. Ele adotou o nome Meio porque perdeu as duas pernas numa batalha contra a vilã Noçã. E é pai de quem? Sou pai de todos os jovens que treinei na Irmandade e ninjas de preto. Ele é meu pai biológico, escolhido? Sim, apesar de ter sido por muito pouco, por sorte só perdi as pernas. Não, vocês, seu irmão, são rabudo demais da conta. Ah, por quê? Uai, já pensou se você expuxa ele, ele nasce sem perna também? Escolhido, mais uma coisa não tem nada. Não se altere, número um. O escolhido é um jovem ignorante e ainda vou ensiná-lo. Gonorante, a mãe desses seus filhos é que a véia que o senhor deve ter catado na zona. Como é que vai cuidar deus se não deu conta de cuidar nem das próprias pernas? Uh-oh. Você tem muito o que aprender, escolhido. Relevarei suas palavras. Foi sem querer, seu pai meio. Não leva e nem releva essas palavras minhas pra lugar nenhum, não. Só largue as pra lá. Meu Deus. E então, mestre, o senhor ganhou o truco e o que o espírito disse? Vais-me ser que puder, pois vai-me ser, vai ter. Pela honra do véi, de hoje em diante, nenhum metar, nenhuma pedra, nenhum osso e nem a mais dura das madeiras vai machucar Sonset. Nenhuma fúria do ar, da água, do fogo e da terra vai tocar seu corpo. Nenhum raio, nenhum homem, nenhuma mulher, bicho ou doença vai ferir Sonset. É a palavra do véi, é a lei. Já me sinto diferente. Uma estranha sensação na testa e nas orelhas é o poder? É não, é uma pequena sacanagem do véi pra vós-me ser, fica ridículo. Mas eu já ganhei o poder. É claro, moleque, o véi não mente. Então eu sou o invencível. Alguma recomendação? Sonset deve praticar esporte, dormir bem, beber pouco e evitar laticínio. Tudo bem, eu odeio leite. E assim ele se foi da mexana. Será que se o senhor consumir laticínios, perderá sua força, mestre? Imagina, de vez em quando esqueço e tomo o iogurte. Tudo o que ganho é um desarranjo intestinal terrível. Deve ser uma piada do velho, como essas orelhas ridículas. Então o senhor é invencível, mestre. E essa história de escolhido é crendice? Amanhã saberemos da mexana. Amanhã? Por que amanhã? Por que irei até a vila? Destruir o escolhido! Churis, minha mãe sempre dizia. Quem sorri e canta, os mar espanta. Mas eu tô tão triste que não consigo nem mexer os músicos e dar cara pra moda eu dar um sorriso. Vamos, escolhido. Sinta a presença de vilão noção. Seu treinamento deve começar. Já! Ih, não adianta tentar acertar as pernas dele, Churis. Alguém já teve essa ideia primeiro? O mestre partiu. E se ele realmente encontrar o escolhido? Senhor vilão noção, já lhe dei dois terços de minha produção de arroz. O senhor já desonrou minhas quatro filhas e matou a última porque ela gostou e pediu mais. O que desejas de mim além disso? Sua esposa trabalha no salão de beleza e tudo sabe. É verdade que os ninjas de preto trouxeram para a vila um rapaz que estão chamando de o escolhido. O escolhido é a única esperança da vila para livrar-se desse demônio que é o senhor. Jamais contarei onde ele se encontra. Eu só perguntei se trouxeram ele. Se ele veio, é óbvio que se encontra na casa de pai meio. Eu sou uma anta, mas por favor, seu vilão noção, não me mata. Se quiser se vingar de mim, faça apenas o que fez com minhas três filhas mais velhas. Eu juro que não vou gostar. Errou, errou, errou. Seu pai meio não tem mira nem para pegar passarinho com bodoque. Vou dar conta de acertar aquele espantai com esse trem que eu mais consigo a levantar. A sobrevivência da vila depende de sua pantaria. Não, explica esse trem direito. Cês me fendeu falando que meus queijos é duros e que é a única arma capaz de matar lá o estrupiço. Mas por que que eu que tenho que jogar? Porque o oráculo foi bem claro. Não basta apenas a violência. Quem vai derrotar a vila noção é o queijocura e é o amor que o escolhido tem dentro de si. Tá doido, seu trem mais boiola? O que que esse oráculo quer? Que eu dou um beijo na boca do caboclo? Por que não, cuti-cuti? Vem, vem dar um beijinho no titio. É eu? Sim, e para nosso infortúnio, o queijocura ficou no futuro com o irmão número dois. Não dá pra ir buscar, não. O portal dimensional só se abre a cada sete dias, sete horas e sete minutos. Ué, e nós pega esse que passa de sete em sete minutos, ué? Não, esco... Ah, esquece. Mas lembre-se, você tem outra arma. Que arma é essa? É o amor que você tem dentro de você. Seu pai meio que eu tinha dentro de mim, já escorreu pelas garças. Diga as suas últimas palavras, escolhido. Você não vai encostar no menino. Não, irmão número quatro. Ou era o número seis. Chega não, sai pra lá, capeta. Que eu treinei com esses ferros aqui a mãe inteira. Chega perto e eu rumo esse trem de sua cara. Criança tola. Eita, o senhor me conhece pra tá mangando na minha cara? Toma, fiz uma égua. Senhor da badia, esse homem tem parte com coisa ruim mesmo? Você não contou pra ele, velho estúpido. Nenhum metal, pedra, água, fogo, ar ou terra pode me ferir. Nenhuma lâmina, madeira, osso, homem ou animal pode deter. Vilano-san. O senhor tem coragem de machucar um menininho bão, pobre que nem eu? Imagina meu corpinho morto aí no chão. Eu não verei seu corpo morto, fedelho. A onda de energia gerada pelas minhas palavras mágicas o desintegrarão. Basta eu pensar em você e falar. Eu tapo os ouvidos? Não adianta. Mesmo assim seu corpo sentirá energia vibratória. O que que eu faço, menin Jesus? O que que eu faço pra me livrar desse mar? Lembra, Toninho? Quem sorri, canta. Os mar lhe espanta. É o amor, Toninho. Sua arma é o amor. Cantar? É o amor? Não pode ser. Mas também tem nada a perder, lá vai. É o amor! Que mexe o caminho, que mexe o caminho. Eu não consigo me concentrar. Essa frequência dissonante anula a vibração de minha magia. Não tenho outra alternativa a não ser bater em retirada. Eu voltarei! Você conseguiu, escolhido. Você resistiu à magia de vilão noção. O mau bicho vai voltar mais nervoso ainda. Sim, mas até a chegada do queijou cura, você pode proteger-se com a sua magia. Que magia? Eu só cantei a música do Zezé? Por favor, escolhido. Não cante de novo. Fendeu eu de novo. Como, mestre? Isso mesmo, Dameshana. Ele conhece alguma espécie de urro, um grito ancestral que anula a magia. Talvez o garoto seja mesmo o escolhido. Então, por favor, mestre, desista de tentar matá-lo. Eu sou o Vilano-san, serva estúpida. Você acha que Vilano-san desiste? Não. Dameshana, eu tenho um plano. E esse plano envolve você. Ih! Ó de casa, Creuza. Ô, Creuza. Tchão Dois Dentes, você já esmortou, querido. Creuza, eu não sei se eu tô vendo coisa que eu tô cansado da viagem. Mas eu juro que uma sombra preta saiu voando da janela do nosso quarto. É que esses são os problemas de novo, Tião. Você deve estar emocionado demais por causa que nós tá rico. Creuza, que Deus, menino. Tranquei no quarto desse pra modo de eu fazer faxina sem isso sujar o chão. E adonde que tá o tardo, o ninja? O ninja? O ninja é... É, é, tá... Estou aqui, senhor Tião. Ué, mas... Bom, se você tá atrás de mim nesse descampado, não pode ter sido você que eu vi na minha frente sair pela janela nesse minutinho. Do que o senhor está falando, seu Tião? É, não é nada não. Tem uns problemas de novo. E casquetei com você e minha mulher. Podia estar fazendo bubiça. Bubiça? Tião, você tá fendendo eu aí? Sou mulher nessa, devoto senhor da badia. Tá bom, Creuza. Desculpa. E vamos às boas notícias, nós agora é dono do Miona e gosta do Rio de Janeiro. Verdade. Gastei o orto tudo, mas comprei toda a praia da Barra do Tejuco. Tudo em nós. Tô até com os papéis. O senhor comprou imóveis em frente à praia? Claro que não, rubu japonês. Comprei a praia mesmo. Cês têm de ver como fica o trem lá no domingo cheinho de gente. Agora é só acercar e cobrar ingresso. Tião, não acredito. No quê, Creuza? Mutanko, você é inteligente. Com orgulho que eu tenho de você. Você entendeu, Domechana. Agora vista esse disfarce e vá cumprir a sua missão. Mestre, por que o senhor não aproveita que estou seminua e... Vá, vá, serva estúpida. Já disse que não vou mais desperdiçar meus raios de calor fazendo bronzeamento artificial em você. Desculpe, mestre. Trinta minutos. Não aguento mais ficar nessa posição, seu pai, meu pé tá pinicando, meus músculos doendo. Força, escolhido. A primeira coisa que um ninja precisa ter é equilíbrio. Dá a ordem nos outros é fácil. Quer ver o senhor ficar equilibrando uma perna só. Equilibra, vai, equilibra. Desculpa. Continue escolhido, continue até seus músculos ficarem tão moles que você não consiga mais permanecer de pé. Eu já volto. Vé, desgraçante, fica só nesse carrinho de rolimã dele dando ordem, dando ordem. Por favor, estrangeiro. Preciso falar com o senhor pai meio. Seu pai meio, seu pai meio. Já amoleceu? Mas é muito pelo contrário. A moça aí quer ter um dedinho de prosk, senhor, né? Hum, quem é você, jovem? Sou a princesa Give. Give me pussy. Sou filha do rei me pussy, do vizinho reino de Sunville. Hum, grande monarca e atleta. Venceu-me numa corrida quando eu era jovem. Desculpa, seu pai meio, mas venceu o senhor sem perna inteiro. Eu ainda as tinha escolhido. Hã? Mas o que faz sozinha aqui na vila, princesa Give? Oh, pai meio, fui horrível. Minha comitiva de cem homens seguia na estrada para Shimazu, onde eu seria entregue para casamento. Foi quando surgiu essa horrenda criatura com uma franja. Como eu a descreveria? Emo, franja emo. E aquelas marias chiquinhas chamam a Xuxa. E eu sei que minha mãe tem um lipe lá do tempo que ela era apetitinha. Hã? Era Vila Noção, sem dúvida. Ele roubou todo o ouro do meu dote. Consegui fugir e esconder-me na mata. Só eu e o Batedor Real sobrevivemos. Horrível. O Batedor me trouxe até a entrada da vila porque eu sabia que o senhor me acolheria. E onde se encontra seu Batedor agora? Mandei-o de volta ao reino. Fez bem, seu Batedor não ia conseguir bater naquele capeta do Vila Noção, não? Batedor escolhido é o homem que vai à frente da caravana para... Ah, esquece. Tudo o que lhe peço, Pai Meio, é que me acolha por uns dias até que chegue a nova comitiva que virá me resgatar. Senhor da badia, mas só é pra ficar o tempo que quiser. Não é bem assim, escolhido. Sou um homem velho e posso estar enganado, moça, mas não vejo a verdade em seus olhos. Infelizmente, Pai Meio, tudo o que meus olhos podem mostrar agora é o horror que acabaram de presenciar. Então mostre-me a marca. Marca? A marca real, belo estrangeiro. Belo e eu! A marca real é um símbolo do reino que identifica a família real e, por segurança, só é conhecida por um círculo íntimo de amigos e aliados. Aqui está a marca, Pai Meio. Sim, é a marca. Jesus, amado, tem mais? Tem mais outra, mostre! Realmente, este é o símbolo do reino de Sanvio, mas ainda pressinto algo estranho. Toninho, você que é o escolhido, sente que ele é verdadeiro? Pai Meio, aqui já existe um tar de peixe de silicone? Não sei do que se trata. Então é de verdade verdadeira, mas verdadeira, verdadeira mesmo. Deixa a mulher com nós aqui. Princesa, você fica. Embora ainda esteja descobrindo seus dons, o escolhido tudo conhece. Conheço tudo, mas é nem... Ixi, dona senhora, pode me ensinar um monte de coisa. O Jôme terminou o trabalho. Minha praia está cercadinha. Senhor Tião, continua achando que tem algo estranho. De estranho é que é só ser. Mas é bom, eles falam que tem bandido no Rio de Janeiro, mas o povo olha seu facão torto aí e ninguém se mete comigo. Escuta aqui, elemento, que história é essa de cercar a praia? Ficou louco aí. Uai, senhor. Tô esperando. Quem te autorizou a cercar a praia? Ficou mudo, capial? Capial não. Ex-trabalhador rural. Empresado e prendedor. Seu polícia desaforado. E quer saber quem autorizou? Mostra pra ele, ninja. Ninja? Opa, que isso, meu irmão? Tu é brother, tenho filho, mulher. Eu é que não vou peitar a máfia japonesa por essa merreca de salário que eu ganhei. Não quer ver os papel? Senhor, pra fechar a praia à luz do dia, tu tem que ser peixe graúdo. Então quanto menos eu souber, melhor fui, senhor. É, ninja, você não é fraco, não. Vai continuar sendo meu guarda-costas. Impossível, senhor Tião. Preciso voltar à sua chácara, esperar a reabertura do portal dimensional e levar o queijo cura para o escolhido. Fica uns dias, senhor. Não. Ah, então vai, vai, galinha de macumba. Creuza, os meninos chegam hoje. Nós se vê a seu ser, vileno. Dona Creuza chega hoje? É surto também, urubu. Bem, creio que pai meio e a irmandade podem esperar mais uns dias. É, caboclo, assim que se fala. Churis bestou, rapaz. A carma esses neus e respeita a princesa. Pelo visto, seu porquinho não gostou de mim. Liga não, princesa Gui, o bicho é meio ciumento mesmo. Tem uma cabra lá na chacrinha, carinhosa, bichinha. Um dia o churis pegou eu, mas é trem de roça, vocês aqui não entendem disso, não. Ah, mas ele é tão fofo. A gente vai se entender. Não vai, porquinho. Eita, o que que deu nele? Fosse eu pertinho assim da senhora, né, correr pro outro lado, mas é nem. Ah, Toninho, você é tão doce. Pena que tem apenas doze anos. Eu tenho mais? Mais? É, meu pai esperava juntar uns três, quatro filhos, aí ele ia no cartório e registrava nós tudo, mês, dia. Lindinho, valeu a tentativa, mas não. Quero que você me veja como uma mãe. Bom também, princesa. Eu tô longe de casa, na precisança de uma mãe mesmo. Eu posso chamar você de mãe? Claro, Toninho. Ô, mãe é? Sim, Toninho. Dá de mamar pra eu? Ah. Como, pai meio? O portal se abriu e o irmão número dois não veio? É um mistério o irmão número um, mas sei que ele está bem. Tem certeza, pai meio? Sim, porque quando estive no local onde aconteceria sua materialização, não o encontrei, mas vi que ele nos mandou. Isso. O que, Jokura? A única arma capaz de destruir vilano-san? Pai meio, enquanto sou sua hóspede, eu gostaria de ser útil à sua imandade. Princesa Gave, não se preocupe. Cozinhar e lavar roupa fazem parte do treinamento ninja e sexo nem pensar. Bem, mas tem o Toninho. Ele é só uma criança. Está carente, afastado da mãe. Eu poderia servi-lo como tutora? O escolhido treina o dia inteiro para suas funções. À noite, eu poderia dormir no quarto dele. Não estrova, churiço. Pai meio, deixa, deixa. A companhia de uma bela mulher no seu quarto pode desconcentrá-lo, escolhido. E eu sou criança, pai meio, não põe maldade nos treinos, não. E ela também não vai ponhar, não, porque se põe a maldade, eu sei que ela pega aquela doença à tarde de pedrofilia. Hum, então, assim seja, escolhido. Viu, Toninho? Vou poder brincar com você, contar histórias. Ixi, bom demais. Agora eu vou trabalhar muito, mas pelo menos vou divertir. A praia da Bar da Tijuca, cercada. Estão cobrando um ingresso de cinco reais para o acesso de banhistas. Governador, o soldado que abordou o chefe do grupo garante tratar-se do crime organizado com conexões na máfia japonesa. Não temos estrutura para enfrentar. Você não deve enfrentá-los. Como? Mas a praia é pública. Isso é proibido. Secretário, os moradores estão adorando a ideia. Aquela é a região rica da cidade e a cobrança de ingresso afasta farofeiros e ladrõezinhos que acabam indo para as praias gratuitas. Mas o governo federal... Enquanto o governo federal não se meter, aquela será apenas mais uma área do rio controlada pelo crime organizado como tantas outras. A diferença é que, neste caso, a minha popularidade vai aumentar. Os criminosos vão ficar ricos? Sim, mesmo assim são uns imbecis. Podiam cobrar 15 reais. Eu posso sentir a vibração. Neste momento, o Damechana está pondo em prática o plano. Durma, criança inocente. Antes mesmo de sentir a dor de sua carne dilacerada pelas minhas presas afiadas, seu sono será... Eterno. Ah, que foi cho... Senhor da badia! Jesus amado! Cê não me põe medo não, coisa ruim dos infernos! Susta não, princesa! É só um morcego que entrou nos seus cabelos. Eu não tenho medo, é cheio desses bichos lá na chacrinha. Sai, tio! Sai dos cabelos dela, capeta! Princesa, morta! Susta não! Eu tava quase tirando o bicho! O mato é escuro, morta! Maldito! Maldito porquinho! E agora? Se eu voltar, eles vão querer examinar minha cabeça! Princesa, a maior parte dos morcegos come a frutinha, princesa! É frutinha mesmo, as plantas! Princesa, cê não tem medo não! E agora? O escolhido está vindo! Preciso despistá-lo! Eu mato o bicho, princesa morta! Já sei! Vou jogar o véu longe e me esconder nos arbustos. Enquanto o escolhido segue na direção do véu, eu fujo para o outro lado! Ah lá, churice! Aquele pano que ela enrola na cabeça! Vamo pra... Que foi, churice? Que cê tá olhando? Ah, tá lá o tinhô escondido no mato! Tô vendo o mazinha dele! Boa, churice! Eu mato o bicho e a princesa, vai ficar doidinho em mim! Toma! Toma! O que vocês estão fazendo, escolhido? Matando um morcego aqui que entrou nos cabelos da princesa? Você não pode matar uma criatura inocente! E brinca não, que também tem um tar do Ibama! Não! Então toma, estupiço! Toma! Toma! Para, escolhido! Onde está a princesa? É mesmo, só ela foi pra lá! Os neus balou! Ela apavorou e sumiu na braquiária! Mandarei ninjas atrás dela! Volte já para o seu quarto! Ah, pai mei! Companheiro ministro, se o crime é organizado, toma uma praia no rio, mas ninguém está reclamando, deixa pra lá! Mas e se a imprensa cobrar uma posição do senhor? Eu não sabia! Claro! Dá-me chanar, o escolhido, o escolhido venceu você! Quase! Sofri fraturas cranianas, mas fui salva por pá e meio! Servo a inútil! Será que terei que fazer tudo sozinho? Pensei que o senhor já estivesse fazendo, mestre, porque comigo o senhor não faz nada há quatro meses... Cale-se! Você colocou o meu plano a perder! Não, mestre! Ainda não! Meu disfarce não foi desmascarado! Eu fugi a tempo! Quer que eu volte? Não, usarei você aqui mesmo! Ufa, finalmente, hein? Eu já tô... Não é isso, imbecil! Deixe que eles pensem que a doce princesa Givy é refém do terrível vilano Sam! Mas... mas ela sou eu, mestre! O senhor está me sequestrando! Raios! Depois dessa surra, ela deve ter perdido o penúltimo neurônio! Por causa de quê que cê tá moadinho desse jeito? Por causa do quê? Eu não tive coragem de partir! Cheguei a ir até o local do teletransporte, mas segundos antes da abertura do portal, fugi! Traí, pai meio! Cê pesta, homem! Ele vai achar que cê pegou o portal errado e foi parar num lugar mais pra lá ainda do Japão! Rondona, Porta Alegre! Na correria deixei cair um queijo cura no local, Creuza! Ele saberá que estive lá! Sou uma desonra! Suzy Crade, minha filha! Leva o parecido pra tomar lá no pregrau do condomínio! Escuta aqui! Cê vem com essa prosa de honra, de portar! Cê é sorteiro, sou! Cê tem alguém desonrado aqui e eu, que abri meus portar, minhas porteiras, descancarei tudo pra cê, uai! Creuza, eu vou partir! Vai, mas cê volta daqui uns meses, que eu vou precisar dos seus poderes de Minja! Tião já contratou vários seguranças, precisará de mim para quê? Pra explicar pra ele o zoninho puxado do menino quando seu filho nascer, Minja! Eu, eu vou ser pai? Mais notícias, escolhido! Meus rapazes seguiram o rastro da princesa e eles a conduzem diretamente à caverna de Vilano Sun! Senhor da badia, o que ela foi fazer lá, Pai May? Vilano Sun pode tê-la atraído com seus poderes mágicos, ou não? Ou não? Escolhido, mandei o irmão número 14 até Sunville para checar com o rei Mipurce se realmente ele é o pai da princesa Givy! Nunca acredito que o senhor tá duvidando dela! Vamos nos recolher escolhido a luz do sol clareamente! Clare? Vai capinar a rosa pro senhor ver que aqui é um sorre na muleira! Eu, eu vou ser pai! Gostou não, Tião? Uai, Creuza, é que eu andei culpado pros negócios, larguei o semei abandonada! E cê se meteu com a bonitona mulher daquele rei que tem um colégio? Creuza, rainha de escola não é a mulher de um rei que tem um colégio! Aqui no Rio de Janeiro é outra coisa! Agora vai pra casa, muleca! Eu tô testando um equipamento novo aqui pro povo entrar na praia! Equipamento? É, cê encosta o dedão num vrido! Vê a luzinha vermelha e vê seu retrato lá dentro dela! Parece ter sua cara na televisãozinha! Ô! Trem doido! Não vai, Churisso! É a última chance! Então entece, Churisso! Já que não tem macho aqui, eu vou surgir lá na caverna do Fidon aégua pra buscar a princesa! E se você gritar pra acordar o pai Mei, juro que eu vou almoçar por uruca amanhã! Mestre, desculpe minha insolência, mas responda-me, por que o senhor não me procura mais? O senhor encontrou outra serva infernal para chamar de estúpida? Não, Damechana! É que eu queria e ainda quero que toda a sua energia erótica se concentre na sedução do jovem escolhido! Ninguém merece! Se você trabalhou direito, o escolhido virá atrás de sua doce princesa Givy e me pousse mais cedo do que esper... Princesa Givy! Ele... não falei... Princesa Givy! Ela está comigo, escolhido! Aproxime-se! Cê é besta, homem! Acho que eu vou aí de baixo pra você arrumar um trem na minha cabeça? Estamos no Japão feudal, jovem estrangeiro! Os trens ainda não foram inventados! Trem no dialeto dele é sinônimo de... coisa? Escolhido, você é um bravo guerreiro e mostrou-se um adversário à minha altura! Estou disposto não só a libertar a princesa, como abandonar essas terras e recolher-me a uma vida de isolamento e paz! Ih, velho lazarento! Já vem você tentando ludir eu! Não, escolhido! Minhas intenções são nobres! Para minha desonra não ser total, apenas preciso me certificar de que sua inteligência se equipara à sua habilidade com a magia! Tem de não! Você tem que responder a 150 perguntas elementais! Que isso, mestre? E eu respondo qualquer coisa, só não vem me pedir pra soletrar os trens que eu não tenho saber ler ainda! O que é saber ler? Vem de saber ler, ele quer dizer que não sabe ler ainda! Eu aceito! Vamos, escolhido! Primeira pergunta, o que é uma casa? Eu sei! É um lugar onde as pessoas... Cole-se, estúpida! Casa! Casa é aquele furinho no pano pra nós enfiar o botão das carças, das camisas! Repita, não ouvi! Ele disse que... Psst, deixo! Casa é aquele furinho no pano pra nós enfiar o botão das carças! Mais alto! Senhor da badia, ainda é surdo estrupiço! Pai Meio, o escolhido não se encontra no seu quarto! Pelos deuses, é como dizia Confúcio, filhos são como peidos, só aguentamos os nossos! Profundo! Reúna os homens, número um! Ele foi atrás da princesa Givy! Vamos até a caverna de Vilanoção! Muito bem, escolhido, você venceu! Respondeu a 150 perguntas elementais! Estou aqui fora, desarmado! Venha buscar a princesa! Não consigo andar, escolhido! Torci a perna quando esse monstro me agarrou! Quem me dera! Ah, aí está o bravo salvador de princesas! Tenho uma última mensagem pra você, escolhido! Ô, mãe, eu sou a resumé, senha, com surpresa da minha cor, me surou, junto! Ô, mãe, eu sou a resumé, vive que não... Ei, bicho besta, não prendeu lição? Vou cantar aquela música pra você! É, uma vez! Senhor da badia, ele me fez ficar gritando aquelas respostas! Fiquei louco! Você está perdido! Ainda não! Trouxe isso aqui pra você, ó! Um queijo! Você não sabe que nada pode des... Não pode ser! Eu sou invencível, mas estou... Estou sangrando por causa de um simples queijo! Alguma recomendação? Não, você deve praticar esporte, dormir bem, beber pouco e evitar laticínio! Tudo bem, eu odeio leite! Espírito maldito, essa foi a sua vingança por eu ter roubado no truco! Jesus, eu tava nervoso com os braços bambu e o coiso ruim não morreu! Se ele ia descobrir que eu só tinha esse queijo na matula, eu tô lascado! Mestre, até onde sei, esse é o único queijo que ele tem! Então, seu governador, vim aqui pra mó de ampliar meus negócios! Espero que ninguém saiba desse nosso encontro! Por causa de que, homem? Porque eu não posso falar com criminosos! Simples assim! O senhor tá maluco? O senhor comeu com esse cogumelo que nasce de riba da bosta do boi? E eu nunca fiz isso nada que não é dentro da lei! Senhor Sebastião, todos sabem que as praias são públicas! Tecnicamente, o senhor não poderia estar cobrando pelo acesso à Praia da Barra! Presta atenção, o senhor é um homem cúbico! O senhor tem que tirar das coisas antes de falar qualquer trem! E eu comprei a praia! Comprei e paguei caro! Aqui no estado, ninguém levou nada! Foi o que eu disse, governador! Ele deve fazer parte de uma grande rede de corrupção em Brasília! Senão, não seria tão direto e arrogante! Senhor Sebastião, de quem o senhor comprou o direito de explorar a praia? Do dono, ué! Bordou eu, canopiei do onze na rodoviária! O bicho é bobo demais! Ele todo avó e não sabia o valor que o trem tinha! É muita cara de pau! Dá pra entender a ironia, governador! Ele é apoiado por gente graúda e não vai abrir o bico! E o que o senhor quer de mim? Quer piar os negócios aí? Com pautas praia? Pra mema, pra cabama! Menos mal, ele está colocando a gente na fita! É! Eu, eu estou sangrando! Isso não acontece há 50 anos, quando eu me cortei fazendo a barba! E sendo semestre de besta não! Foi gato, solta a princesa e volta lá pra aquele buraco! Porque da onde saiu esse queijo tem mais um monte! Mostre-me! Então, eu trouxe tanto queijo que em Minas Gerais tem criança morrendo de fome! Tá aqui, ó! Eu vou pegar! Peraí! Só um segundinho! Paciência! Que foi, princesa? Histeria! Mulheres nervosas podem ficar histéricas! Senhor da badia, ajuda eu! Grande churis! Toma, bicho feio! Vambora, princesa! Rei Mipulse, o senhor tem certeza do que está me dizendo? Meus sacerdotes me dizem que no futuro haverá um outro rei, Rei Pelé, que descobrirá várias filhas que não conhecia! Mas não, Rei Mipulse! Essa princesa Giv é uma impostora! Hum! Escolhido, você deve ter ouvido falar no oráculo com um ser superior que tenha resposta para todas as perguntas! Conheço, sim, senhor! É o Tardigogli! Já me chinelo numa lã-ouse lá em Tuitava! Aprendi tudo sobre como é que faz bobiça com as meninas! Não, Escolhido! O oráculo não é o Google! O oráculo foi quem me levou até você! Então, não conhece! Já não gostei do supiço! Um dia eu tô lá pescando a chacrinha! No outro eu tô aqui fazendo ginástica, aprendendo as tardes artes parciais e rumando queijo no estômago num véio emo sem emoção que ia matar eu! Não culpe o oráculo, Escolhido! Não é ele quem traça seu futuro! Ele é uma ferramenta dos deuses para que os destinos humanos se cumpram! Que nem Santo Antônio? Eu chamo teu ninho por causa dele! Não! Bem e mal convivem na natureza humana! Assim é o oráculo! Tá bom, seu pai meio! Mas o que nós tá fazendo nessa caverna escura? Escolhido! Apresento-lhe o oráculo! Ah, ah, esse não é o pai meio! Quem é vivo sempre parece! E quem é morto também! E esse é o oráculo? O senhor não é o tio Barnabé, não? Me chamam de muitos nomes, Escolhido! Oráculo cumpriu-se sua profecia! Na noite passada, o Escolhido venceu o vilano Sam, usando um único queijo cura! Dois de meus filhos ninjas chegaram ao local e constataram que ele estava morto! E não adianta querer me prender que eu sou de menor! Eles correram para me dar a boa nova, mas quando fui até o local, o corpo havia desaparecido misteriosamente! E vós, missê, vais saber se a vila tá fora de perigo! Sim, oráculo! Pois o véio vai dizer uma coisa pra vó MC! Mente quem diz que a mentira tem perna curta! A mentira voa! E de trás do bem, se esconde o mar! É a palavra do véio! É a lei! Uai, e já foi? Sim, Escolhido! O senhor entendeu? Não, Escolhido! O oráculo nada diz de forma direta! É preciso meditar sobre cada palavra! Tô falando! O senhor devia já procurar no GOG! Mente quem diz que a mentira... Como é que eu não tô entendendo nada? Talvez eu possa lhe ajudar a entender, Escolhido! Precisa give? Por que se trancou a porta? Meu nome não é give, Escolhido! É da Mexana! Como? Escolhido! Essa sou eu! Senhor da badia, o murcheto tá nos seus cabelos até hoje! Esses dentes, meu Jesusinho amado, é brincadeira, né? Isso é casca de mandioca! Escolhido! Hoje você vai conhecer minha verdadeira natureza! Olha, eu sou novinho demais! Eu não sei se eu tô pronto pra ser desavirginado ainda não! Ah, Escolhido! Criança inocente! Olhe no fundo dos meus olhos! Vixe, essa é vermelha! Como é que nós nunca reparou? É mágica? Não! Vocês estavam distraídos olhando um decote enorme e peitos perfeitos! Então você não achou uma princesa give, tem esses dentinhos de vampiro e uns olhos vermelhos que eu não vou nem olhar pra você não empinopizar eu! E o morcego nos cabelos? São minhas asas escolhido! Eu posso voar! Ah, é se eu quero ver umas asinhas pititinhas puxando você pela cabeça! Avô aí! Opa! Opa! Cê avô? Dá uns minutinhos pra organizar uns trenhos aqui na minha cabeça! Pois o véio vai dizer uma coisa pra avó MC! Mente quem diz que a mentira tem perna curta! Olha os pernão dessa cavala! A mentira voa! Ela disse que a voa! Deve ser ridículo, mas se ela a disse... E de trás do bem se esconde o mar! Então ela não tem nada de boazinha! Ela não gosta de eu! Ela é do mar! Mar de mardade! Não é aquele marzão besta cheio d'água não! Ô, cê é amiga do vilano-san! Na verdade, mais do que isso! Vilano-san com sua magia resgatou minha alma atormentada do abismo das aberrações espirituais! Da onde cê veio? Do lugar que alguns chamam de... Inferno! Ah, é pegadinha! Tem cama escondida! E cê tem no Gugu, do Faustão! Isso! É real o escolhido! Escuta, eu já tentei apendurar o churice numa pipa uma vez e ela não saiu do chão! Vou acreditar com cê avô, com essas asinhas pititinhas! É que eu posso me transformar num pequeno morcego! Ô, é princesa ou... Quer dizer, damexota? Damexana! Ô, é damexana? Eu gosto de cê dum tanto, prova que não é brincadeira! Se cê der conta de virar morcego, vou ficar tão cabrunhado que cê faz o que cê quiser com eu! Pode me levar pra caverna do véi, pra sua casa lá no Quindos Inferno! Assim seja, escolhido! Viu? Eu sou um morcego! E sei voar! E eu tenho um pau e sei usar! Toma! Ai! Mo Deus, que mulherão! É, quer dizer, monstrona, achou correr! Pai Ney! Ô, Pai Ney! Escolhido, onde está a princesa Dave? Meu emissário acaba de chegar de São Viu! Sim, ela é uma impostora! Corre que ela tá lá peladona, meio desmaiada no meu quarto! Uau, quase desmaiada, escolhido? Você novinho assim, quem diria? Fui eu não, bicho bobo! Ela tá quase desmaiada por causa do meu pau! Exatamente o que eu... Senhor da badia, ela virou morcego e eu a derrubei com um pedaço de pau! Cê só tem bubiça na cabeça, homem! Cê corre lá antes que ela foge! Tarde demais, escolhido! Foi do jeitinho que o Tio Barnabé falou! Mentirosa das pernas cumpridas e avô! Se ela é o mal, está esclarecido o enigma do oráculo! Foi a falsa princesa Dave quem se livrou do corpo de Vilano Sam! A vila está fora de perigo! Mas ela tá assorta aí, ó! Sim, mas ela se infiltrou entre nós para matar você! Uma jovem criatura infernal não é páreo para Pai Meio e os ninjas de preto! Toninho, sua missão está cumprida! Cumprida? Sim, amanhã o Portal Dimensional se abre! Você vai voltar para casa! Nem acredito, Pai Meio! Tô com o coração partido por causa da princesa, mas amanhã vou estar de volta pra minha vidinha tranquila na chacrinha! Quem diria, Creus! Eu, Tião Dois Dentes, Dom das Praias, tudo Rio de Janeiro, do Framengo a Guarabiba! Quando meu turninho voltar vai achar a vida muito pior! Será, Tião? Bom, então, é isso? Sim, acabou o escolhido! Sei que foi desgastante para uma criança como você, mas o Portal Dimensional se abrirá em minutos e você descansará em paz na sua querida chácara! Pai Meio, eu servei a vila do Emo lá, filho do Demo! O senhor atende um pedido meu? Seu pai já tem bastante ouro escolhido! Liga pra estendinha não, senhor! É uma curiosidade que eu tenho! Sim, acho justo responder a uma última pergunta! Pai Meio, o senhor me ensinou tanto truque de ninja aí! Como é que o vilão não só arrancou suas pernas? Escolhido, quando comecei meu treinamento eu era muito pobre! Terminei o ensino médio de ninja numa escola pública em Toba, minha cidade natal! Os professores mal pagos viviam em greve! Vixe, era assim no seu tempo de menino? Prestei concurso e me classifiquei para uma bolsa integral na melhor faculdade do Japão feudal! Eu sairia de lá ninja sênior, licenciatura plena com MBA em gestão de treinamentos! Não, o senhor era chique, hein? Em jogo estava uma única vaga e apenas eu e mais dois colegas pobres que estudavam na minha escola chegamos às provas finais! Pai, mandou bem, hein? Barão me pôs, você também detonou, hein, vilano? Foi só o começo, losers! Ah não, o senhor é da classe do desgramado? E as dispôs? O exame se constituía de quatro etapas, habilidades físicas, habilidades mentais, autodomínio e domínio das artes marciais. Cada uma valia um ponto. Me pôs se ganhou a prova de habilidades físicas. Era uma corrida? Uhul, é nóis, mano! Mandou bem. Mandou bem, hein! Vilano era muito inteligente e venceu a prova de habilidades mentais. Cinco minutos e trinta segundos, tá bom. A prova de autodomínio foi vencida por mim. Cada um passou 24 horas nu num quarto escuro com uma mulher também nua e provocante. Não sabíamos, mas havia um tipo de tinta na parte mais íntima do corpo das garotas que denunciaria quem não resistisse à tentação. Hum, reprovado! Hum, aprovado! Hum, reprovado! Saco! Os dois sabiam que eu era o melhor em artes marciais. Com mais um ponto, a vaga seria minha. Estrupista, deu um jeito de ferrar o senhor aposta. Sim, Vilano Sam sempre foi ambicioso e sempre estudou avidamente tudo sobre magia. Ué, o senhor sabia e não fez nada? Fiz. Temendo que ele nos envenenasse, meu amigo me pousse e eu fizemos um acordo. A gente tem que vigiar a água, brother. Seguinte, Xará, eu vigio 3 horas, você dorme, você acorda, vigia 3 horas e eu durmo. Já é. Boa ideia. Mas não adiantou? Foi como uma bomba com um grande pavio. Eu estava vencendo os dois, mas os efeitos do envenenamento apareceram exatamente no meio da parte mais perigosa da prova. A luta com adagas. Eu tô tonto, velho. Levante-se, me pousse. Eu também tô tonto, velho. Mas a gente tem que lutar. Deve haver uma forma de fazer isso sem sujar as mãos. Bem, assim eu não perdi os sentidos, mas perdi as pernas. Conta mais pra me aí, conta o resto. Não creio que seja necessário, porque, escolhido, você voltará para a base de sua chácara, mas não voltará vivo. O quê? Escolhido, terei que matá-lo. Que que eu fiz, pai May? Escolhido, matar Vila Noção foi apenas o início do meu plano. Eu quero ser recompensado por tudo que aquele calhorda me tirou. Mas o senhor não queria não é salvar a vila? Escolhido, venha a essa vila com o único propósito de me vingar do homem que destruiu minha vida. Foi cinco anos depois de minha derrota. Ora, ora, se não é o meu velho amigo pai. Pai May, foi o nome que adotei para nunca me esquecer da metade de mim que me foi retirada por você. Como você me descobriu nessa vila distante? Começaram a checar boatos. Em Toba, todos falavam de uma vila no norte sob os domínios de um jovem muito cruel e com poderes mágicos. Uau, eu sou uma celebridade. E o que você faz aqui, meio homem? Vilano. Vilano Sam, por favor, não temos mais a mesma intimidade. Há cinco anos uma dúvida me atormenta. Como você conseguiu nos envenenar? Ainda essa história. Você e me Pussy devem ter tido uma crise nervosa. Eu nervoso? Eu teria vencido você. Realmente, briga com contato físico nunca foi o meu forte. Por isso, preferi investir na magia. Eu também, Vilano Sam. Sem poder usar as pernas, desenvolvi outros poderes. Olha, ele flutua. Que bonitinho. Essa foi sua última ironia. Eu vou matá-lo. Imbecil. Eu não sou mais um ninja. Aliás, passei colando em todas as matérias. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou indestrutível. Então, mate-me. O que será de mim? A sede de vingança me mantiveu vivo. Pai, meio. Farei o contrário. Vou lhe dar uma boa propriedade na vila e ouro bastante pra você montar seu negócio. Que tal? Você abre uma escola de ninjas e fica fazendo planos para me destruir até morrer de velhice. Eu sou tão desprezível a ponto de você não ter medo de me manter por perto. Não, você não é desprezível, imbecil. Eu é que sou indestrutível. O senhor viveu esses anos toda a caridade daquele homem. Mas por que o senhor não está tendo caridade com eu? Quando descobriu o oráculo e pediu sua ajuda, ele falou de um escolhido capaz de matar o Vila Noção e salvar a vila. E daí? E daí que a vila agora me pertence e não tenho a menor intenção de salvá-la? Eu não vou desprezar você como o Vila Noção me desprezou. O portal está se abrindo. Adeus, escolhido. Se não sei aqui, não é surpresa. Nesse momento tem um menino caído no outro lado do mundo e do outro lado do tempo. A mentira que não tem perna curta, mas a voa. A mentira que era o mar por trás do bem. Agora domina uma pobre vila. O arrogante que desprezou o inválido mudou sua sorte com o queijo Minas. Nas teias deste destino também tem um homem que agora é rei e uma formuzura de uma mulher morcego. É, a vida tem muitas perguntas e o véio tem as respostas pra todas. Mas essa é uma outra história. É, a vida tem as respostas pra todas. Mas a vida tem as respostas pra todas.